Música Prestem atenção como é que eu entrei nessa estrofa mal Comecei aos rumores a chamarem rei, rei Rei do rumão, dos barbaris já só tem seis sei E ainda não terminei Chocolate que temo e foi um que ó Deixamos pra trás a oposição Sem forças pra levantar do chão Esse estômago mais borrado que o mambo ró Hum, raca mão Nas baladas vou sempre gozar O engarrafamento é famosa Vou meter lá chungu e ir a macosa Como beijamos sempre firmes no game Espalha perfume ao vender o name E com sotaque o reggae rastamã Original Come on Sai lei Mas quatro vezes tenho o que lhes dizer Que não se mete o pé no perenoso Querem correr contra nós esses malos Sem saberem que de culpa bata Não se participa no motocross Vocês estão fora do padrão Espero que saibam Barbaris já escorrega sabão Levei opositores na carroça E na carroça com gajo eles roçam Putos caíram Xuxa da Bia E é comigo que eles vão aprender Que não se provoca uma zungueira Que não vendeu nada todo dia Seja mensagem Brincar em um parque Aqui é desse roçar Brincar em um parque Aqui é desse roçar Tipo tem no aua Roça Roça Che roça Roça Che roça Na moleração de lua Na moleração de lua Se a lei tá de moia Trau de pago elevado Eu as versos não me entendo Sou o mais quente de Luanda Mas no outro era natural do sonho Trazei devem mandar linha Hoje eu vos trouxe o alfaiado E na próxima vou trazer comboio Vou vos dar remate de rima Comigo vocês vão perder Sem soco não aguentam Imagina se eu trazer Mbappé De roça eu te deixo na rocha Não, aliás, na rocha Erro, me caça, não sucaça Meu nome começa com D Jogador do Barça Nesse ano Tomara que ninguém mais bata Vocês só mandam muitas natas Eu tinha que ser estudado Sou profuniente de outra galáxia Nesse país sou controlado Porque pra muitos sou ameaça Mato todos que tentam fazer frente Chego no tambi e meto consciente Que eu é que matei o vosso parente Me desculpem pela ignorância Não vejo adversária e altura Vermelmente na veia tortura Ex-futus são minhas criaturas Controlei agora, fã, muda de flor Único trampa que o seu fim me deixou Não faço cultura com o massacre Vocês já sabem que eu sou grave Virando merda Brincar em um parque Aqui é desse roça Brincar em um parque Aqui é desse roça Tipo tá aí no aguá Roça Brincada pra mim Roça Tipo tá aí na praça Roça Na fila do pé Roça 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 Vocês são burros em carroça Que os coelhos dizem não nos toca Porque a vossa é piada carroça Se meteram com os barroa rija Só pareceram tipo puto coça Acho que tô a cantar com unhas Porque de cantar foi terceiro coça Saborosa tira macossa Puto lilas mamam uma coça Xê moça Nunca sobe muito essa estrofe Tá ficando alto O que a meta é grossa No jimbi vai ter perna grossa Vou se confundir com galinha Porque você vai ter coxa grossa Vai deixar de ser cargassa Mas é quem que não dança roça Se no Estados Unidos o Rick rosa Tipo tá aí no aguá Roça Brincada pra mim Roça Tipo tá aí na praça Roça Na fila do pé Roça 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 Xê roça 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 Xê roça Roça Xê roça You, you, you tossa Ê Doso milipério Doso milipério O que é isso?